Bom dia galera Bom dia amigo Será que é amigo mesmo? Não é bolsonarista não né? Não defende bandido não né? Bom dia Cauê, Eduardo, Efigênia, Lúcia Efigênia, Lúcia Bom dia, vamos chegando Chegando, chegando Bom dia galera E aí, como é que foi a votação ontem? Quer dizer que o PL todo né cara? Votou pra soltar o bandido né? É, como é que é? É Deus, Pátria, Família e Liberdade né? Cara, é muito patético cara É muita, é muita patoscada cara É brincadeira Vamos aí, vamos bater um papo hoje Sobre isso aí ó Aí ó O PL O PL voltou ontem Pra soltar o bandido Né? Fazendo campanha cara Bolsonaro, os filhos Né? É... Toda Essa galera aí Né? Bandida Defendendo o Brasão Não, não 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 pode manter ele preso né? Não pode manter ele preso Vamos conversar sobre isso aí? Deixem Deixem sua Seus comentários aí Coloquem seus comentários O que que vocês acharam De manter o bandido preso O Brasão Matador da Marielle O mandante O medo galera O medo é o seguinte É delação premiada Esse que é o problema Se ele fizer delação premiada Cai um monte de gente cara E aí nós temos que saber agora Quem mandou o mandante mandar matar a Marielle Quem mandou o mandante mandar matar a Marielle E o que eu acho engraçado Bom dia Helena Bom dia O que eu acho engraçado Da hipocrisia Né? Que o E... O cara não era Não era petista Aí vocês querem liberar o petista É isso? Ha 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 E o cara me amarro Me amarro nessa loucura aí Ah, ele Quem é o ladrão? O ladrão Quem é o ladrão? Bolsonaro, né? Bolsonaro, né? Tá? Então o... Eu... 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 Eu fico... Eu... Eu acho... Eu acho curioso Você falar que é ladrão Me coloca aí na barra de rolagem aí Uma prova E o que que ele roubou? O que que o Lula roubou? O que que o Lula roubou? Coloca aí na rolagem aí Pelo amor de Deus, cara Nós estamos procurando Ajuda o Moro Ajuda o Bolsonaro O... O... Rosária, né? O Rosária Me admiro Me admiro uma mulher Defender o Bolsonaro Já começa por aí Homem já é ridículo Mulher ainda, cara Nem pensar Só falta ser negra Nordegina E lésbica Só falta isso Pra... Pra complicar Então veja Coloca aí, Rosária O que que o Lula roubou? Não precisa nem apresentar provas Porque ninguém conseguiu Eu vou te dar uma dica, Rosária O Bolsonaro Quatro anos Tinha A Polícia Federal na mão A BIM O GSI O FBI O Monsat Israelense Programa de espinhão da BIM Né? Que é Israelense O Fist Mal O que que aconteceu? Quatro anos Ele conseguiu encontrar Uma prova contra o Lula? Não, né? Que coisa, né, cara? Bom dia, Elisângela Isso aí, meu Lulinha O quê? O que que o Bolsonaro roubou? Você tá de sacanagem, né, cara? Você tá de sacanagem Você quer o quê? Você quer Que ela... O... É... As barras de ouro Lá no MEC Você quer o dinheiro Nos pneus De caminhonete Ô, Helena Você quer As falcatruas Do negócio Da vacina Da compra de vacina Um dólar Por vacina Quatro milhões de dólares Quatro milhões de doses Seriam quatro milhões de dólares Então, o Rosário O TGC, sabe Simplesmente é patético, cara Patético O Bolsonaro tem mais de 700 processos E tá vindo mais Sabe quantas ações eu tenho, Rosário? Contra o bolsonarismo 370 ações contra o bolsonarismo Exato, exato, Helena Valdo Açaí A filha do Queiroz O Rosário A filha do Queiroz Era assessora fantasma do Bolsonaro Sabia disso? Não sabia, né? Você tá vendo que o Eduardo Bolsonaro Eduardo Bolsonaro Antes de ser deputado Ele era funcionário fantasma De um senador Que nunca apareceu lá pra trabalhar A filha do Queiroz Era personal training Personal training Do Da Marquezine Da Bruna Marquezine No Rio de Janeiro Ela nunca foi na Câmara Era funcionário fantasma Ganhava 10 mil reais Ela rachava com o Bolsonaro Então, Rosário Diz aí Como é que o Bolsonaro Comprou Duas mansões Eram 3 Uma sumiu No condomínio Vivenda da Vale Com que dinheiro? Dinheiro dele de trabalho Que, como deputado? Não tem dinheiro pra comprar Sabe quanto custa Cada mansão, né? 4 milhões 4 milhões de reais 4 milhões de reais Onde é que o Bolsonaro Arrumou 8 milhões de reais Pra comprar duas? Ô, ô, ô Chico Calma, bicho Calma Você tá ansioso? Muita, cara E aí, Chico, você está errado, ele foi condenado quatro vezes, Chico, duas vezes por crime eleitoral, crime eleitoral, duas vezes, vai pagar uma multa de 425 mil reais pelo crime eleitoral, ele está inelegível por dois crimes eleitorais, condenado, condenado, em última instância, fechou, Chico, fechou, valeu Marcos, Não, não, Marcos, é isso, 107 imóveis no Brasil, Marcos, eu não sei subir a galera aqui, eu não sei subir Marcos, deixa eu ver se você pode subir aí, eu não sei como fazer Ei Marcos, é, a máfia do asfalto são isso, é verdade, eu esqueci o nome, eu vou procurar aqui no computador, do, da empresa lá do Maranhão, foi construir, Que aliás, ela foi contratada para trabalhar, para trabalhar, isso, ô Chico, eu, eu acionei o FBI, eu acionei o FBI juntamente com o Xandão, eu vou botar aqui na tela para você, o Pateta Eu apontei mais de 30 imóveis, o FBI encontrou 32 imóveis em nome de laranjas nos Estados Unidos, sabe quem eram os de laranja? O Frederico Assaf, o advogado dele, a esposa, Cristina Bonner, e uma filha que é corretora de imóveis, tá? Eu vou botar aqui na tela, aqui ô Pateta, que você realmente, você não sabe de nada, você não sabe da missa metade, sabe aquela multa de 22,9 milhões? Aquela zaninha, que deu aquele calote lá no, na, no, no, no PL, e agora o PL foi multado, o, o TCU, Tribunal de Contas da União, Pede uma multa de 100 milhões, já bloqueou, 26 milhões de reais do PL, o PL vai acabar, meu camarada, pode mudar de partido, Procura outro, Bolsonaro afundou o 17, o PSL sumiu, é, criou a União Brasil, né? Se fundiu com outro, pra não acabar, a tal da legenda, o 20, lembra do, do partido do 38, o Aliança Brasil? Nem saiu do papel, cara, vocês são patetas demais, bicho, você, você assinou a filiação ao, 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 ao negócio? Tá, eu entendi, Marco, entendi, Marco, sabe o que que é? É ignorância minha, ignorância, eu, eu não, eu não sei como fazer, nunca fiz, né? É praticamente, é a primeira, foi a segunda live que eu, eu tô fazendo agora, só de, de teste. Bom dia, Morena Fissor, bom dia. Então, isso, Elisângela, Elisângela Figueiredo, aliás, Elisângela, eu tenho que te chamar novamente, né, pra, pra fazer aqui uma entrevista com a gente, a Elisângela, né, que é da Setorial de Agricultura, né, do PT Nacional, e eu entrevistei a Elisângela aqui na, na, na TV Repensar, né? Ô, cara, ô, Chico, ô, 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 o Brasil, cara, tá muito bem, obrigado, cara, tá as mil maravilhas sim, ô, meu camarada, tá as mil maravilhas. É que você não faz compra, você não vai a banco, você, ô, sabe, é ridículo, patético, cara, patético você, cara. Nossa, caramba, o que é que tu faz da vida, ô, Chico? Ô, eu vou, eu vou tirar você, mal de caráter, mal de caráter, vamos lá. Deixa eu, deixa eu bloquear você, me silenciar. Silenciar a conta, vamos lá, beleza, eu não quero não, ok, ok, gente, eu peço desculpa, porque eu nunca fiz live, né, Eu fiz uma, parece, pra testar, e eu vou, eu, então, vou ficar aqui, mesmo que eu não fale nada, eu vou ficar aqui, só pra, só pra, pra, pro tempo, pro tempo. Não, ô, 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 Douglas, eu, eu sou aposentado da Petrobras, eu vou te mostrar, ó. Mas eu tenho uma TV, Rádio TV Repensar, Douglas, e eu tenho minha ONG com meus projetos ambientais, agora eu vou fazer, é, preparar jardins infiltrantes para, é, pra tratamento de esgoto ecológico em todas as aldeias indígenas do Brasil, né, que muito me orgulha, eu tenho três premiações, deixa eu botar aqui na tela, aqui, ó, tá. Esse crachá azul aqui é de aposentado, tá, da Petrobras, tá, esse é o de aposentado, 24 anos de Petrobras, mas eu tenho 34 anos de petróleo, entendeu, quer falar sobre petróleo, combustíveis, valeu, fala comigo. Isso aqui são meus, meus crachá de operador, aqui, ó, operador técnico de operação, deixa eu botar aqui, cadê, 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 ó, meu crachá de operador, técnico de operação, tá, eu, eu trabalhei na Baia, trabalhei na Petroflex, né, é, tenho 35 anos como técnico de operação na área química, né, nossa, eu já te sou aposentado, cara, e quem te falou que aumentou 100 anos? Ô, meu camarada, tu é muito burro, hein, cara, muito burro, né, a reforma da Previdência foi o Bolsonaro que mudou, cara, ele votou, o Temer comprou, comprou o voto do Bolsonaro com prato de comida, do voto do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, e não mudou nada, bicho, a Previdência, pra mudar, tem que ter uma PEC, né, uma proposta de emenda da Constituição, cara, tu é muito burro, é muito burro, ô, 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 camarada, primeiro que eu vou, eu vou deletar você, tá, porque, é, é, chamar o outro de bandido, tu tem que ter prova, né, você tem que ter prova, e, eu não vou nem denunciar você, porque é tão idiota, não vou denunciar, vamos ver aqui, você tá bem, vamos ver, isso, E sim, Helena, ô, Helena, eu, eu quero ver, qual é a matemática dessa galera aí, qual é a matemática dessa galera? O que que é mais barato? É 10 reais o litro da gasolina, é, sem imposto, ou 5 reais com imposto? Qual é, qual é mais barato? Não dá pra entender, Helena, não dá pra entender, ô, Lucas, eu discuto sobre qualquer coisa, eu tenho, eu tenho como discutir, eu tenho como debater, levar pro assunto que a gente fala, sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, sobre qualquer tema, quer falar sobre química, quer falar sobre legislação, quer falar sobre, o que? Sobre meio ambiente, pode falar qualquer coisa, ô, ô, Jaqueline, quem é que tá destruindo o Brasil? Cara, o Brasil foi recuperado, Jaqueline, você ia ser idiota, Vai pra vala, você vai, vai pra vala não, você vai sair daqui da laje. Ô, 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 camarada, ideologia de gênero não existe, pesquisa aí, isso não existe, é um conceito que não existe, ideologia de gênero não existe, é coisa que botaram na tua cabeça, além do chifre, além do chifre, te colocaram ideologia de gênero na cabeça, ideologia de gênero não existe, pateta. Eu vou, eu vou, só pra humilhar, ô, Santos, Santos, olha só, pra humilhar esse Lucas, eu vou botar aqui na tela, eu vou botar aqui na tela, ô, Lucas, a ação que eu movi contra o banheiro unissex, lembra do banheiro unissex? Quem é que tá na minha ação? Lá no STF, tá no STF, hein, Dudu Bananinha, sabe quem é? Nicolas Ferreira, é, é, aquele, Felipe Barros, Carla Zambelli, é, Priscila Costa do Ceará, aquele, Arthur Duval, aquele blogueiro, estão lá no STF por causa do banheiro unissex, que não existe, é fake news, e você vem com ideologia de gênero, de novo, eu tô pedindo multa, eu vou botar aqui na, na, na tela aqui, sobre isso, o cara, exatamente, ô, ô, Nessa, desculpa, tá, eu não tô subindo ninguém, porque, ô, Nessa, é, porque ainda não, é a primeira live, eu tenho que fazer, eu acho que 90 minutos de live, né, pra poder subir, então eu não tô subindo ninguém, porque eu não consigo, né, então eu não sei mesmo, então, ô, 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 Nessa, eles vão vir com kit gay de novo, cara, mamadeira erótica, pelo amor de Deus, cara, os caras não tem mais nada pra, pra fazer não, cara, de palasneira, é brincadeira, eu vou, eu vou colocar na tela aqui, a ação, vocês podem me perguntar sobre qualquer crime, da direita, que eu tenho, crime contra a esquerda, eu não encontrei nenhum, tá, não encontrei nenhum, eu vou colocar aqui na tela, o, sobre o banheiro, unissex, deixa eu, deixa eu ver aqui, abrir aqui no computador, tá lá no STF, tá, tá no STF, o, eu acho que o relator é o Fachin, se eu não me engano, né, se eu não me engano, o relator é o Fachin, vamos ver, e a galera da esquerda aí, pode me falar sobre qualquer, qualquer crime dos bolsonaristas, eu boto aqui no ar, eu tô envolvido em todas as ações no Brasil, sabe, contra o bolsonarismo, então vamos lá, deixa eu botar aqui, banheiro unissex, vamos lá, vou botar aqui na, deixa eu botar aqui na tela aqui, deixa eu botar aqui, vamos lá, deixa eu virar aqui a tela, eu não sei como é que eu faço para virar a tela, aqui no TikTok eu não sei, deixa eu ver aqui, é, vira a tela, como é que eu faço, inverte o vídeo, vira a câmera, eu vou botar aqui na tela, vamos lá, eu vou tirar, eu vou tirar essa foto de fundo, deixa eu tirar a foto de fundo, né, cadê, 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 eu não sei nem tirar a foto do fundo agora, é mole? Eu, para mostrar, tenho que tirar essa foto aí desse, desse, do bananinha aí, desse imersil aí, deixa eu ver aqui, É, eu não sei tirar essa foto aí, Exatamente, Gente, eu vou fazer o que? Ô, 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 teacher, você é professor? Eu vou deixar aí o, o teu, o bananinha aí, defendendo o bandido, defendendo o bandido. Ah, tirei agora, deixa eu ver aqui, ó, vamos lá. Tá, deixa eu... Deixa eu virar a câmera agora, vamos virar a câmera, vamos lá. Então tá, vamos lá. É... Isso aí, ó. Notícia de fato, tá, lá no STS, tá. É... Direitos humanos, apuração. D, postagens em redes sociais, de mensagens, contando fake news, por parlamentares federais, e blogueiro, no caso é o Arthur Doval, com supostos ataques à população LGBTI. Pronto, aí, o que que aconteceu? Ó, eles abriram o quê, né? Eles abriram, é, mantiveram, mantiveram aqui, ó, para prosseguimento da apuração do tal do banheiro unissex, no âmbito criminal e eleitoral, e determinou a instauração de novo procedimento, investigação, né, no âmbito cível, com o declínio ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em razão da ausência de competência. Porque é o seguinte, como eu pedi multa, o Ministério Público Federal, e eles decidiram, esse é o voto 394, tá aqui, ó, esses são os, 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 os procuradores da PGR, que votaram, né, dia 7 de novembro, e eles votaram por unanimidade para dividir a ação em, esses são os membros do, do, da PGR lá, tá? Então, a deliberação, em razão desta, tá, o colegiado, a unanimidade, deliberou pela homologação de declínio de atribuição nos termos do voto do relator. O relator, esse aqui, doutor Pedro, Pedro Antônio de Oliveira, Machado, esse é o relator. Então, o que que aconteceu? Ele, é, eles votaram, por, pela unanimidade, de manter a fake news do, do, é, essa fake news do Meirão do Sexo, no âmbito criminal e eleitoral, e abriram um novo procedimento na área civil. Porque eu tô pedindo multa, 5 milhões para cada um, tá, é, pra cada um, pra cada deputado que eu entrei, é, entrei com o processo. Como assim? Eu não, eu não entendi. Live só com 75, cara, é a primeira live. Aguenta, rapá. Aguenta? Tu tá ansioso, Reginaldo? Vamos lá. Então, eu vou botar você pra fora, que eu não quero bolsonarista aqui, não. Tá bom? Isso. Olha, ô, e, ô, Morena, eu não, é minha primeira live, eu ainda não tenho, eu tenho que ter o estádio, 90 minutos, né, pra poder subir, eu não sei, ainda não posso subir ninguém, né, que eu queria, pelo menos, obrigado, Pedro. Então, de novo, tá, eu não posso subir, porque é minha primeira live, é minha primeira. O pessoal me cobrou muito, eu falei, eu vou fazer uma live, né, sobre, é, sobre ações, né, em gerais, né, ó, tem muitas, Pedro, são 370 ações. Eu, olha, ô, meu camarada, eu vou ver você, tá, eu não preciso, é minha primeira live. Ô, cara, eu tenho, eu tenho 64 anos de idade, cara, meu currículo tem 74 páginas, fica quietinho aí, cara, fica quietinho, que você é fraquinho, você é fraquinho, tá bom? Você é fraquinho. Você é professor, professor de quê? De nada, né? Ô, Morena, é muita cobrança, Morena, pra eu vir pra cá, entendeu? É, lá na, Rádio TV Repensar, tá, ô, Adaelton, valeu, valeu, obrigado, você tá falando que o Lula é ladrão, apesar que você não, não apresenta nenhuma prova, mas, de qualquer maneira, vamos lá, né, vamos lá. Meu justiceiro, o pessoal do PT aqui me chama de, é o vingador de Sapucai, é o vingador, o vingador, não tem um vingador lá que era o, lembra do, do, do Flávio Dina, né, que ele falou que era o vingador, aqui me chama de o vingador de Sapucai. Pedro, é, obrigado, Pedro, é, gosto muito de seus análises, Pedro, é, o pessoal acha que eu caí de paraquedas, né, eu caí de paraquedas agora, não, eu pode ter caído de paraquedas lá atrás, há 40, 40 anos atrás, obrigado, obrigado, Índia, eu nem sei como fazer, Índia, que eu não sei como, como fazer, como proceder. É, Morena, é, então, Pedro, eu, na década de 80, né, já militando bastante, é, fui diretor do Sindipetro, cinco vezes, três no Rio de Janeiro, década de 80, 90, e duas aqui no Rio Grande do Sul, então, não, eu não, é, já militava naquela época, ações importantes, né, consegui, uma ação muito importante, que foi, a maior, a maior, é, distribuição de renda, do Brasil, foi a devolução do, do, da correção do fundo de garantia, foi 380, 382 bilhões de reais, aquela ação é minha, né, porque eu posso até rapidamente contar, como é que foi, né, como é que foi o, como é que foi o, o, ação, é, nós entramos com a ação, para recuperar a perda, dos planos, Bressa Pereira, que era 26,5%, de junho de 89, março de 90, 89, 32%, e abril de, é o color, plano color 1, e o plano color 2, abril de 91, 44%, nós perdemos, a correção, para os petroleiros, perdemos na justiça, aí, nós tivemos a ideia, chamamos os advogados, né, inclusive, lá está o, o Normando Rodrigues, né, aliás, eu falei com ele ontem, ele pegou uma causa minha, lá da, da BR de distribuidora, né, da Vibra Energia, e, ele está com a minha causa, desde ontem, né, o Normando Rodrigues, ele é advogado da FUP, também é advogado da CUT, também, passei para ele minha causa lá, ele quer, a FUP quer acompanhar a minha causa sobre a BR, nós vamos falar sobre isso, né, então, tá, valeu, valeu, obrigado por você falar que é o atraso do país, você está fora, vai lá, vamos ver, beleza, Marco, valeu, eles aparecem, é muito legal que eles aparecem, né, cara, eles dão tiro no pé, beleza, ô, meu camarada, aguenta, o Elon Musk não vai ser preso, ele não vai ser preso, mas aqui no Brasil, o cara não vai se criar não, cara, não vai se criar não, entendeu? Obrigado, Chico, obrigado, Marcelo, então, essas perdas, continuando, as perdas do, do Fundo de Garantia, Plano Brescia, Pereira 89, Plano Collor 1, Março de 90, Collor 2, Abril de 90, nós ganhamos ação contra a Caixa Econômica, na correção, aí ganhamos em últimas instâncias, avizamos a todos os sindicatos no país, a de todas as federações, e, e aí, teve repercussão geral, o FHC, eu acho que, já foi no, no governo do FHC, teve que devolver, né, teve que devolver 382 bilhões de reais, né, sim, o Chico está falando, é verdade, o, ele está apavorado por causa da BND, né, na, na Bahia, mas também, o, o, o Chico, nós temos que emendar aí, a Hyundai, Hyundai, o Lula teve essa semana, com a Hyundai, vai investir 5 bilhões de reais, na construção de carro híbrido, híbrido, aí o Elon Musk, cara, não, não, obrigado Everaldo, obrigado Everaldo, é aquele detalhe, cara, eu sou muito tosco, a minha primeira live, eu não posso subir ninguém, né, porque eu tenho que ter um, eu acho que é um tempo, né, você que é expert, né, em redes, né, então, bom dia Everaldo, quando puder subir, a galera pode pedir para subir, a gente vê, né, ah, ô Petista, como é que é, eu não tenho dinheiro, falei, cara, ô, meu camarada, para, para engano seu, cara, eu ganho mais do que ministro de Estado, cara, pô, cara, vai ser muito, muito ruim, né, cara, eu ganho mais do que, do que ministro de Estado, só isso, deixa eu bloquear você, porque, aqui não fica, bozoloite, não, 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 eu, o Marcos, Everaldo, o Marcos me avisou que eu tenho que fazer uma hora e meia de live, né, para poder subir, eu não sei fazer, nunca fiz, cara, ah, sim, 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 ô Baguinho, eu ganho sim, né, tudo roubando o trabalhador, quem está roubando, quem está roubando, vamos lá, Cadela Sofia, nossa senhora, é a dica da Cadela Sofia, é isso? Poxa, que legal, cara, Cadela Sofia, maneiro, o cara vem aqui, o cara é adorador da Cadela dele, Cadela Sofia, valeu Pedro, valeu, bom dia Isabela, ah, legal, cara, não, você não vai me expulsar da live não, eu vou expulsar você, só isso, beleza? O Júnior está perguntando, é verdade, Júnior, se o cara, eles falaram que o cara, é petista, e eles votaram ontem para soltar o cara, e o PT votou para prender, cara, é horrível, cara, boa sorte, obrigado Everaldo, obrigado, está aí o Everaldo, o Everaldo, grande Everaldo de Santa Catarina, boa, Isabela, obrigado, isso, valeu Maria, fora gado, ah, Isabela, oi, oi, oi seu lindo, aí o Everaldo, ganhou o dia, ganhou o dia, tá, vamos lá, nossa senhora, eu estou tão preocupado com você, com a ajuda da Ferreira, né, estou tão preocupado contigo, meu Deus do céu, olha que preocupação, cara, vende para um botijão de gás, é, vamos ver, você tem 22 seguidores, nem tua mãe te zague, né, cara, nem tua mãe te zague, né, que pena, Marcos, que pena, né, cara, abandonado até pela família, né, cara, vídeo do Lula, que vídeo do Lula, diz aí, qual é o vídeo do Lula, e o que é que ele fez, o que é que ele fez, Rodrigo do Morumbi, ah, ô, 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 Júnior, eu acho que eles se venderam, cara, por prótese peniana, cara, não foi só para o cloroquina, não, cara, obrigado, Roberto Costa, ô, ô, eu tenho um grande amigo, né, Roberto Costa, viu, estudou comigo, jornalista, né, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, eu, eu, Roberto Costa, obrigado, ah, sim, sim, então vamos lá, é, Rodrigo Brabo, olha, você é Rodrigo Brabo, caramba, é brabo mesmo, cara, olha, cara machão, né, Rodrigo Brabo, valeu, é, Júnior, o, o, o Pelli votou a favor do bandido, né, para liberar o bandido, Júnior, eles se venderam por cloroquina, leite condensado, prótese peniana, né, é, picanha, na época lá era 80 reais, mas, majorado muito mais, e lembrar, né, que Bolsonaro vendeu pescoço de frango, que não é nem comida para indígena, vendeu pescoço de frango para indígena, é 280 reais do quilo, e não entregou, ó, falsificou a corrupção, vendendo pescoço de galinha, 280 reais, cara, mas não entregou ainda, cara, é incrível, cara, canal 22, o, 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 canal 22, o 22 está sendo, o 22 foi multado em 100 milhões, foi pedido a multa, 100 milhões, tá, então, canal 22, acabou, inelegível, vamos lá, parece, cara, que os robôs, cara, vêm direto para cá, cara, impressionante, cara, impressionante, bilionário bom é bilionário desse submarino, cara, foi uma, será que, não foi ele que bancou lá o submarino, para, né, para eliminar os outros bilionários, né, cara, agora, o engraçado, cara, você lembra do, o, 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 o Júnior, o Júnior, foi quem falou, ah, não, foi o Roberto, Roberto Costa, você lembra do, 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 do Bananinha, lá no fórum comercial de Davos, ele estava numa mesa, os jornalistas contaram isso, como é que escreve bilionário, eu não sabia escrever bilionário, cara, ridículo, é, exatamente, Júlio, exatamente isso, nada, nada, né, o Elon Musk não vai fazer nada, agora, a tal da, da, do Starlink lá, aquela rede da internet, estava sendo usado por garimpeiros, cara, em garimpo ilegal, lá, lá, contra o Yanomami, vocês sabem quanto, qual é o valor, cara, vocês sabem qual é o valor, de um aparelho lá, para a internet na Amazônia, do Elon Musk, dois mil e quatrocentos reais, cara, sabe qual é a velocidade, cem mega, cem mega, pagam cento e oitenta por mês, eu pago cento e trinta, e eu tenho um vírgula três giga, oi Alagoana, Alagoana, eu não posso subir ninguém, porque ainda não, no, no, eu não, não passei ainda, eu estou ainda na quinta série, hein Alagoana, eu passei na quinta série, então ainda não, eu ainda não posso subir ninguém, né, eu tenho que fazer uma hora e meia, realmente é ignorância minha, olha cara, vivo o Elon Musk, caramba, até patriota, porra cara, que legal cara, que patriotismo, né cara, então vivo, cara, triste, triste, é, um pobre de direita, cara, elogiar e aplaudir um bilionário, né, bilionário, em dólares, porque aqui no Brasil ele é trilionário, então cara, pobre cara, batendo palminha para Elon Musk, você por acaso, o cara, o cara elogia tanto, ele não tem nem o X, cara, não tem nem o X, não, exatamente Júnior, o cara, o cara, ele, ele na, na Índia, que é de extrema direita a Índia, ele tentou fazer a papagada lá, a Índia botou ele para fora, vê se ele faz isso com a China, não faz, sabe por quê? Os carros dele são construídos na China, são construídos lá na China, agora ele está obrigando os Estados Unidos, a bloquear a BID, porque ele está com medo, a BID vai tomar o espaço dele, né, da Tesla, isso, eu sei, Helena, realmente, fete mesmo, olha aqui minha camisa, olha aqui minha camisa, olha, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho disso, obrigado Isabela, oi Isabela, é, pelo teu sobrenome, não sei, né, eu fiz um convite, o Pedro Ruas, vai estar aqui, Pedro Ruas, que é, ele é líder da bancada de esquerda, na Câmara Municipal de Porto Alegre, ele é pré-candidato, né, à reeleição, e ele é do PSOL, né, o vereador do PSOL, ele foi, estão querendo caçar, o mandato dele, por defender a Palestina, defender a faixa de gado, de palestinos, né, absurdo aquilo ali, contra o genocídio, então nós estamos marcando uma live com o presidente da FEPAL, o Alid, né, e também a secretária de mulheres, é, a Jean, né, que eu já entrevistei na TV Repensar duas vezes, né, a Jean, então nós vamos fazer uma live com a Beatriz Bício, que é uma jornalista premiadíssima no mundo, uma socióloga, professora, ela cobriu todos os conflitos no Oriente Médio, ela morou com Yasser Arafat durante três meses, né, e, ela falou que foi a melhor experiência dela na vida dela, falou que era, era muito, muito bom, muito carinhoso, ela entrevistou Nelson Mandela, é, Saddam Hussein, a entrevista com o Fidel Castro, é, originou um livro, né, dela, então, ela é muito legal, muito bacana, nós vamos ter essa, essa entrevista, eu estou fechando a agenda, com o presidente da FEPAL, o Alid, com Pedro Ruas, a doutora Beatriz Bício, e a Ajan, da Secretaria de Mulheres da FEPAL, Federação Árabe Palestina, e aí, nós vamos fazer, nós vamos fazer aqui um bate-papo, pra gente, porque eles não querem caçar o mandato do Pedro Ruas, em Porto Alegre, porque ele defende a Palestina, cara, absurdo, absurdo, não, 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 olha só, não é isso não, cara, não é opiniões opostas ao governo, o Israel, eu te falei o seguinte, você, é, atentar contra a democracia, é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tá, artigo 359L, do Código Penal, 359M, injúria, calúnia de informação, crimes eleitorais, fake news, tudo isso tem que ser silenciado, não é oposto ao governo, porque é impressionante, oposto ao governo é fascista, comete crime, então, esses crimes tem que ser silenciados, só isso, deu pra entender ou tá difícil? Tá difícil? Tá, tá difícil, então não é porque, o Xandor tá se silenciando, não é só o Xandor não, o Paulo Gugner, todos os ministros, tão se silenciando, aqueles que cometem crimes, não é ser oposto, é quase que uma redundância, o plenasmo, aquele que é contra o governo, comete crime, olha que coisa, né, que coincidência, né, você é oposto ao governo, tá cometendo crime, tá silenciado, aí ele coloca assim, ah, sabe, tá silenciando porque é oposto ao governo, ele tá cometendo crime, vai ser silenciado, vai ser bloqueado, vai ser preso, vai ser caçado, quantos têm presos? Quantos presos? Vou atentar contra a democracia, é assim que se faz, entendeu? Galera, outra coisa, muita gente, muita gente me perguntando, na minha análise, sobre a resposta do Gugner, o Gugner respondeu para o Xandão, quando ele foi, o Xandão deu dois dias, 48 horas, para ele, dar o parecer dele, sobre a ida do Bolsonaro, para a embaixada, tá, deixa eu ver aqui, Caramba, Isabela, entre em contato comigo no privado, para a gente fazer uma entrevista contigo, tá bom? Sobre a Palestina, eu já fiz várias aqui, tá, com dois sheiks, o sheik Hussein, de São Paulo, o primeiro sheik, primeiro sheik, aqui no Brasil, né, ele é iraniano, eu entrevistei na TV Repensar, e também entrevistei o sheik, esqueci o nome dele, que é brasileiro ele, né, primeiro sheik brasileiro, eu entrevistei no Twitter, o Rodrigo, eu não sei o sobrenome dele, mas entre em contato comigo no privado, para a gente conversar, tá bom? Eu te passo o verdinho lá, para a gente conversar, e isso, eu nem sei o que eu estava falando, vamos lá, o que eu estava falando, sobre o que mesmo? Nem sei, me perdi aí, ah, o Gunez está certo, o Gunez respondeu para o Xandão, o seguinte, não tem a ver, não tem a ver nada, com pedido de asilo, não, e eu vou colocar uma questão, não foi pedido de asilo, quem estava fazendo dentro da embaixada da Hungria, até porque, não pode, não podia pedir asilo, porque a Hungria, não faz parte, ela não faz parte, do acordo, né, que iniciou lá em 1951, é o caso Ayadela Torre, dá uma busca, eu tenho que pesquisar para os outros, porque a pesquisa, os bolsonaristas têm que pesquisar, então lá no Ayadela Torre, é o caso Ayadela Torre de 1951, esse Ayadela Torre, ele queria se refugiar na Colômbia, numa embaixada, agora eu não me lembro qual embaixada, e aí gerou todo um problema lá na OEA, Organização dos Estados Americanos, e foi para a corte de justiça internacional, em 1951, e lá eles criaram, aí um instrumento do asilo político, o asilo político, ele vem somado com, com a, salvo conduto, então o asilo político e salvo conduto, foi criado, naquela época, em 1951, depois foi ratificado em 1967, aqui no Brasil, em 1975, o asilo político e, o asilo político e o salvo conduto, só que, em 1951, a Hungria fazia parte da União Soviética, junto com a Bulgária, então eles não faziam parte, ele não tem, a Hungria não tem um instrumento do asilo político, nem salvo conduto, vou contar uma história para vocês, eu não me lembro quando, eu acho que foi na década de 70, teve um bispo lá, por causa de uma revolução lá na Bulgária, e estava lá também na Hungria, ele foi se refugiar, na embaixada dos Estados Unidos, na Hungria, como não tinha salvo conduto, porque ela não tem o asilo político, o que que aconteceu? O bispo teve que morar 15 anos, cara, na embaixada, ele morou 15 anos na embaixada dos Estados Unidos, lá na Hungria, e, conseguiu depois fugir, tempos depois, né, morou 15 anos lá, porque não podia sair, porque não tinha salvo conduto, não tem asilo político, então, veja só, é uma patoscada, uma patetada, você acha, o Bolsonaro é um idiota, ignorante, não sabe nada de nada, de nada, sobre nada, nem exército ele sabe, não, nada, era um medíocre, sempre foi medíocre, a vida toda, em tudo que ele fez, ele, a família, todo mundo, né, você acha que o Bolsonaro, idiota, ele chega lá, vai pedir asilo político, na embaixada, para o embaixador húngaro, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim, o senhor Bolsonaro, ô pateta, o Hungria não tem asilo político, é óbvio que não foi asilo político, o Gunei está certo, aquilo ali é um bunker, bunker, a embaixada da Hungria, está sendo usada, para esconder, um monte de coisa, um monte de coisa, dentro da embaixada da Hungria, inclusive, ele pode estar guardando, prova lá dentro, pode estar guardando joias, pode estar guardando um montão de coisa, você lembra que, o Carlos foi levar uma, uma mochila, ele entrou sem nada, ele saiu com duas malas, lá de dentro, duas malas, para mim é um bunker, sabe por quê? ninguém pode entrar na embaixada da Hungria, não é por asilo político, o Gunei está certo, eu assino embaixo, é isso aí mesmo, não foi pedir asilo político, não tem nada a ver, não tem nada a ver, agora vocês notaram, e viram essa notícia aqui, o Elon Musk, ele foi visitar uma embaixada da Hungria, cara, é impressionante, cara, os caras tem uma paixão pela Hungria, né, do ditador lá, acho que se eu não me dei lá, o ditador, então, não tem nada a ver, mas o Elon Musk também foi para a embaixada da Hungria, foi visitar a embaixada da Hungria, que é de extrema direita, né, então, cara, é ridículo, os caras, concretada, Obrigado, Alaguana. Ô, 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 ô Edson, Então, a prova, Edson, é a história do Brasil, é a história mundial, geopolítica, vai pesquisar, Hungria não tem asilo político, porra, tu é muito burro, né cara, tu é muito burro, vai estudar, vai estudar. Tem uma frase do Mao Tse Tung, que ele diz o seguinte, no início do século XX, o Mao falava, e tem uma frase dele, se você não estuda e você não pesquisa, você não pode opinar, eu posso, eu posso opinar, naquilo que eu estudo, que eu pesquiso, eu posso, agora eu pesquiso não é o WhatsApp não, eu pesquiso documentos, ciência, eu sou cientista, há mais de 40 anos, 47 anos esse ano, eu sou químico, eu dei aula com 16 anos de idade, eu dei aula para 300 alunos, eu fui muito precoce, eu terminei meu segundo grau com 16 anos, o técnico com 17, fui segundo tenente do exército com 19 anos, segundo tenente do exército. Acredita no impossível, o que é que é impossível? O que é que é impossível para você? O que é que é impossível? Deixa eu bloquear aqui também, tá, tá fora. Eu não dependo do TikTok não, meu camarão, dependo não, eu sou cientista, aposentado da Petrobras e tenho duas ONGs, né, eu sou presidente de uma ONG, fazendo trabalhos ambientais, né, e tenho, e tenho uma outra ONG que eu sou, eu sou, eu não dependo de TikTok não, cara, não dependo não, é muito idiota. Você só tem 32, o J, o J, o J, é muito ridículo, é muito ridículo. É J por quê? Por causa do jiu-jitsu? Cara, coitado, eu tenho pena de você, pena de você. Coitado de você, Patrícia, fundo de quintal não, eu tenho três prêmios ambientais, ô Patrícia, Patrícia Mello, né, eu tenho três prêmios ambientais, cinco prêmios que eu ganhei como personalidade do Grande Rio, aí no Rio de Janeiro, cinco, e tem três prêmios ambientais, um nacional pela Petrobras. Marcos, eu não vou deixar nem você apresentar a prova que você não tem mesmo, que Lula é ladrão, então eu vou fazer isso aqui, gente, como você não vai apresentar prova nenhuma, né, você está fora, bloqueado. Quantas prisões, quantas prisões do quê? Cobra. Quem é cobra? Lagoana, chora, Bolsa Minho, chora, Minho. Ô, 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 Lagoana, eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro o Bozolóide, Bozolóide. Eu sou covarde, eu sou covarde, beleza, obrigado, covarde, obrigado, sou mesmo. Sou covarde? Está fora, cara, eu não converso com o fascista, está certo? Eu não converso com o fascista, inclusive você, está fora. Ah, tá, ele desviou só, então tá bom, vamos lá. Não, o, é, ele é um, ele é um mosca, e o Xandão é um inseticida, é um inseticida federal. Vamos lá, mais outro pateta, que está indo embora, beleza. Não, não, eu sei, Isabela. Eu só estou aqui, eu estou fazendo hora, Isabela. Eu tenho que ter 90 minutos, né, uma hora e meia de live, para poder subir a galera. É a primeira vez que eu faço live. Eu tenho tanto trabalho, né, na TV Repensar, é, Rádio TV Repensar, vou colocar aqui na tela. Vou colocar aqui na tela. Ô, Helena, realmente hoje, o Xandão está fazendo diferença, né? E às vezes ele me surpreende mais do que o Zanin. E veja só, ele foi secretário de São Paulo, ele foi secretário de São Paulo, de Segurança. E o Temer também foi secretário de São Paulo, né, o Temer. E ele é cria do PSDB, né? Ele é cria do PSDB, o Xandão. Mas ele me surpreendeu. Assim como, por exemplo, Alckmin. O Alckmin sempre bateu no PT, eu sempre fui anti-Alckmin. Eu lutava contra o Alckmin no estado de São Paulo, mais de 40 anos. Em 1995, nós fizemos a maior greve da Petrobras, um mês, o Alckmin foi lá, cara, estava detonando os petroleiros em São Paulo. A greve dos professores. Agora, o Alckmin me surpreende em muitas coisas, sabe? Me surpreendeu, assim. Agora, o Xandão me surpreendeu muito mais, mesmo ele sendo cria da direita, né? Cria do PSDB. O Moro, o pai dele é fundador do PSDB do Paraná. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade, o Moro fazia o que ele fez. O que é piada? O que é piada? Marcou. É, marcou? Marcou. E bota um H no final. Olha que chique, né, cara? Que chique. Marcou. Você vai deixar a minha mente forte. Vamos lá. O que você quer falar sobre o quê? Marcou. Com um H no final. Diga lá. Ah, o PSDB não é de direita. Ah, não é de direita. Não. Quem é que vendeu a Vale do Rio Doce? Cometeu crime na Vale do Rio Doce. Crime? A minha ação lá tem 27 anos. E você vem falar que o PSDB não é de direita? Que privatizou criminosamente a Vale do Rio Doce? Cometeu desvio de 4 trilhões de reais só em minério de ferro? Tu não sabe nada, cara. E vem falar que o PSDB não é de direita? Ele se aliou a quem? Fernando Henrique. Você lembra? PFL. Ah, o PFL não é de direita. Não, cara. É arena, bicho. É arena. Cara, tu não sabe nada. Vai estudar. Vai estudar. Desde quando o PSDB é de direito? Você acha que ele é de esquerda? Desde quando? É muito idiota, cara. Conversar com o ignorante é uma merda. Eu sou ignorante em um monte de coisa, não é, bicho? Eu sou ignorante em um monte de coisa. Mas quando eu ignoro uma coisa e me interessa, eu vou estudar. Se não me interessa, eu não vou estudar. Tá? Vai lá. Sabe alguma coisa sobre acasalamento de massupiais? Eu não sei. Esquilo voador, eu não sei. Também não me interessa saber. Eu não vou pesquisar. Porque não é a minha praia. Então, para que eu quero saber como é o acasalamento de esquilo voador? Então, eu sei ignorante nisso, eu vou continuar ignorante. Eu não quero saber. Entendeu? Eu não quero saber. Nenhum... Sem nenhum movimento desse lixo, desse governo para impedir. Impedir o quê? Um seguidor... Ô, Vitor. Legal, Vitor. Só você, né, cara? Só você que te segue, né? Só você que te segue. Ele mesmo segue ele mesmo. Valeu, valeu, o Pateta. Aliás, né, cara? O Bolsonaro, quando ele fugiu para os Estados Unidos, cara, foi lá para a Flórida, né? Aí, o Pateta expulsou ele dos Estados Unidos. Por aqui, já basta um Pateta. Obrigado, Barbosa. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado, Barbosa. Deixa eu deletar outro camarada aqui. Eu estava aqui vendo minha... Estava vendo aqui minha... Os e-mails, né? Que eu recebi... Que eu recebi... Da PGR. E aí, eu vou... Eu vou compartilhar com vocês aqui os e-mails, né? Que eu recebi da PGR hoje. Todo dia, meia-noite, eu recebo, né? Isso. É isso. Estou deletando mesmo. E você junto. Eu sou democrata. Eu luto pela democracia. Eu não converso com o fascista. Deu para entender ou está difícil? Eu acho que está difícil, né, cara? Está difícil. Exatamente. Marcos, eu vou mostrar aqui na tela. Deixa eu dar aqui... Mostrar aqui na tela. Marcos, olha o absurdo. Eu quero que vocês prestem atenção no desbaixo que eu recebi da Raquel Dodge em 2017. A minha ação está correndo lá. Nós estamos conseguindo... Vamos reverter a venda da Vale do Rio Doce 27 anos esse ano. 27 anos depois. Então, dá uma olhada aí. No absurdo. Deixa eu abrir aqui. Ó. Vou botar na tela aí o... O Marcos. Mas eu quero que a galera veja o roubo do FHC. Né? Do cara que falou que PSDB é de esquerda. Ha! PSDB é de esquerda. Se não é de direita, é de esquerda. Ou é centro. Sei lá, né? Vamos ver. Eu vou colocar aqui na tela a respeito da Vale do Rio Doce. Deixa eu botar aqui. Abrir. Cadê? Cadê? Olha o absurdo. Cadê? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Dá uma olhada aí, galera. Sobre o despacho da Raquel Dodge. Sobre a venda da Vale do Rio Doce. Deixa eu mudar aqui a tela. Marcos, dá uma olhada aí. Arquivaram a ameação lá no Pará. Contra a venda da Vale do Rio Doce. Aí botou aqui. As questões fáticas, controvertidas, concernentes à avaliação. Avaliação, né? Quanto é que vale a Vale do Rio Doce? Tem que ser objeto de perícia. Pois são fundadas, tem fundamento, né? São fundadas e objetivas. As dúvidas, suscitadas pelos autores populares. No caso, fui eu, Isnar e Mozart. Vamos lá. Raquel Dodge. O governo precisa explicar, e se não explicar, o laudo tem que apurar como e porque as reservas lavráveis de minério de ferro de, presta atenção, 7,918 bilhões, 7,948 bilhões de toneladas. Não é quilo, né? Toneladas. Se tornaram 1,4 bilhão de toneladas. No edital do FHC, 6.5.1 do edital. Os autores populares e o Ministério Público Federal, na ação civil, civil pública, aqui demonstram o elo entre a Mary Nick e a Smith-Borkum-Hare, sendo esta última, atuava como sporting broker, uma empresa filiada, para a Anglo-América, uma concorrente internacional da Vale, interessada na sua aquisição. Um mês antes da licitação, a Smith foi adquirida pela Mary Nick. Esta circunstância específica, objetivamente, exige, até prova em contrário, que é na análise com a avaliação precedida pela Mary Nick. A avaliação é furada. Aí botou assim, a Raquel já botou. Nessa perspectiva, os fatos e dados concernentes à avaliação precisam ser esclarecidas em juízo, ainda que tardiamente. Aqui não se debate, presta atenção, aqui não se debate aspectos ideológicos. E nenhuma ideologia vai escamotear o que é a principal questão vática controvertida, oito anos depois. Qual seja, se houve ou não sub-avaliação e se a diferença de preço é devida ou não. Não sejamos ingênuos para cairmos no equívoco dos que, em 1997, denunciavam a venda de uma empresa estratégica. Então, presta atenção. E aqui, eu vou aqui, deixa eu aqui, esse aqui é o despacho dela, tá? Um agravo que foi negado, a Vale não queria fazer a avaliação, eles não querem avaliar, né? Então, aqui, contra Vale do Rio Doce e BNDES do FHC, Recursos Especial. Quem entrou, o BNDES e Vale do FHC, perderam o agravo, né? O relator, ministro Sérgio Cuquina, da primeira turma do STJ, tá? Então, isso aqui é o Recurso Especial, tem esse número aqui, vocês podem printar aí, ó. Tá? Em 2017, a ameação é de 2016, 2000 e... não, 2000. Isso aí é de 2017, o recurso. Foi julgado em 2017. A ameação é de 1996. Entendeu? Então, o que que aconteceu? Eu vou explicar agora, né? É... mais específico. O FHC, no decreto de delegitização nº 510, no... ele apontou a empresa de consultoria Merlinck para fazer a avaliação da Vale. Ele tirou... é... 6 milhões... 6 bilhões... Olha... 6 bilhões e meio de toneladas. 6 bilhões e 500 milhões de toneladas de minério de ferro sumiram do edital. É mola que é mais. Aí, o valor da tonelada no minério, no mercado internacional, lá na Bolsa de Singapura, estava... agora não sei quanto, né? Ele muda, né? 138 dólares a tonelada no minério de ferro lavrável, né? Que pode ser lavrado. 138 dólares. Nós estamos falando, só no minério de ferro, o FHC escondeu 4 trilhões, 4,1 trilhões de reais. Nós não estamos falando de bauxita, né? Alumínio, não estamos falando de cobre, não estamos falando de lítio, pedras preciosas, tório, urânio e alimentos radioativos, que foi um dos tópicos da minha ação, né? Lá na década de 90. Então, nós conseguimos barrar durante 14 dias da venda do Vale do Rio Doce. Como é hora da Comissão Nacional do Benzeno, né? Trabalhando junto com o Ministério do Trabalho, o Roberto Odilon Horta, que era um dos membros da Comissão Nacional também do Benzeno, ele fazia as reuniões no Brasília, e eu fazia as reuniões do Benzeno com a Fundacentro, Fiocruz, Butantan, Instituto Carla Chagas e em São Paulo. Mas a Fundacentro, a doutora Arline Arcuri, a pesquisadora de lá, hoje ela está aposentada, ela foi diretora da Fundacentro, a minha grande amiga, e trabalhamos durante 11 anos para derrubar a exposição ao Benzeno. E conseguimos, né? Depois de muita luta. Ainda bem. Mas aí o FHC falou na reunião de ministros, o FHC, quem é esse Leonardo da Comissão do Benzeno que está impedindo de eu vender a Vale do Rio Doce? Isso é verdade, galera. Isso é verdade. Tem testemunhas disso. Várias, né? No Seminário do Benzeno em São Paulo, em 1996, foi o primeiro Seminário do Benzeno. Nós criamos lá junto com a Fundacentro, o Fiocruz, para a gente debater a lei do Benzeno. Aí o ministro do trabalho estava lá, do FHC. Ele chegou e falou assim, olha, nas reuniões lá no café da manhã com o FHC, o presidente me perguntou quem é o Leonardo da Comissão do Benzeno que está impedindo a venda da Vale do Rio Doce? Foi uma gargalhada geral, cara. Eu vou botar aqui na tela o certificado do evento. E o Odilon falou, eu falei, Leonardo, teu nome é o mais comentado na reunião do... Então eu consegui barrar durante 14 dias a venda da Vale do Rio Doce. Mas não foi por causa da avaliação, não. Por causa desse sumiço, sumiço de 6 bilhões e 500 milhões de toneladas de minério de ferro. Não. A questão lá foi outra. Foi outra. Nós argumentamos para derrubar a venda da Vale do Rio Doce. Por 14 dias, o FHC botou 550 advogados para caçar a ação. Por quê? Qual foi o nosso argumento? A lei de minerais radioativos, ela tem, não pode ser por oração do executivo, como foi o decreto-lei do BNDES e o decreto 1510. Não. Tem que passar pelo Congresso. Tá? Tá lá no Conselho Nacional de... Que nem, Conselho Nacional de Energia Nuclear. E a Vale do Rio Doce estava contida no edital a venda da maior jazida de torio do mundo, que é elemento radioativo, e a segunda maior do mundo, que é de urânio. Porra, vendendo urânio, mineral radioativo, para a empresa privada, ó, caiu na mão da Arábia Saudita, da Al-Qaeda, sei lá, né? Então, o resultado, chegou na mão do juiz, estava em pleno andamento lá no leilão, e ele conseguiu eliminar. Nós fomos lá na hora, lá e derrubamos o leilão da Vale, né? Levou 14 dias para o FHC caçar. Qual foi o argumento que eles conseguiram caçar? Porque nós entramos no Rio de Janeiro, na primeira, na Justiça Federal da primeira região, no Rio de Janeiro. Como é que eles conseguiram caçar? Eles argumentaram o seguinte, eles argumentaram que as minas, as maiores minas, né, de torio e urânio, estão no norte do país. Tem em Minas Gerais também, mas estão no norte do país. Então, a ação tinha que ser, tem que, não pode correr no Rio de Janeiro, tem que correr no local de origem, né? Então, mudaram o local de origem para Marabá, mandaram a nossa ação para Marabá, no Pará. Por isso, eu vou mostrar aqui na tela, a ação, contra a venda do Vale do Rio Doce, é PA, é Pará, né? É, e aí foi para lá, foi julgado lá, nós ganhamos em Marabá, foi para o TJ em Belém, nós perdemos em Belém, recorremos ao TJ, né? E lá no TJ, para ser favorável ao Ministério Público, chegou na procuradoria na PGR, aí saiu esse, esse, esse desbaixo da Raquel Doce, olha, onde é que, onde é que enfiaram 6 bilhões de 500 milhões de toneladas de minério de ferro da Vale? Botaram onde? É uma montanha, cara, 6 bilhões de toneladas? Ah, os caras conseguiram esconder tanta tonelada assim, por isso a gente brigava naquela época, né? Contra isso, contra a venda da Vale do Rio Doce, e foi o que a Raquel Doce colocou, ela botou assim, não sejamos ingênuos de achar que é uma questão ideológica, não, é letra da lei, está no papel, é uma questão fática, nós provamos várias irregularidades, e aí eles pediram avaliação, a avaliação vai correr até no exterior, a Vale do Rio Doce é a segunda maior empresa, por exemplo, em Moçambique, então eles vão ter que investigar, todo o patrimônio da Vale, vai ficar caro, vai ficar muito caro, nós estamos falando aí em centenas de milhões de reais, vão contratar empresas de consultoria internacional, tipo a PwC, Power, Watch House e Coopers, a KPMG, e várias outras mundiais, para fazer a consultoria financeira dentro da Vale, vai demorar, possivelmente, de repente, eu não vou estar vivo para ver o mérito dessa ação vencida, já tem, já está correndo 27 anos, então, mas, a gente luta, a gente luta, Everaldo, eu acho que foram mais, Everaldo, 51 imóveis, mas não foram investigados, os tios, primos, sobrinho, inclusive o sobrinho dele ganhou, pagou com o dinheiro vivo uma loteria, lá em Ribeirão, como é que é? Vale do Ribeira, ele tem lá uma, comprou uma loteria lá com dinheiro vivo também, então, primos, tios, e sobrinhos, e etc, só está contando esses 51 imóveis com dinheiro vivo, só dos pais, dos filhos, ex-esposas, só, tem que contar os outros também, um dos tios do Bolsonaro tem uma mansão de mais de 3 milhões de reais, inclusive, tem até estandes de tiro dentro da, comprou com dinheiro vivo, não cara, não, vai retomar sim, vai retomar, você é idiota, vamos lá, se necessitar você, roubalheira, tá bom, é isso aí, é isso aí, exato, Lorena, vou te dizer mais, Lorena, nós temos, nós temos, o desastre, anunciado, né, de Mariana, e nós temos de Brumadinho, né, foi, cerca de, quase 600, 600 mortes, mas o problema foi, questão ambiental também, destruição geral, ali na, ali na, no vale do, né, do Rio Doce, e, realmente foi terrível, mas é isso aí, vocês quiserem, fazer alguma pergunta, prossigam, podem fazer a pergunta, as perguntas que eu respondo, não cara, não cara, o Elon Musk, cara, já era aqui no Brasil, já era, já era, quem é que viu a votação ontem, quem é que viu a votação ontem, dos bolsonaristas defendendo o bandido, não querendo que o matador da Mariela se sofre, ué, mas o cara não era petista, vocês não falaram que o cara era petista, e vocês votaram para soltar o cara, ó, lembrem deles, muitos deles que votaram para soltar, vão ser candidatos da prefeitura, prefeitos, prefeito, né, tudo mais, tá certo? Você, você está perguntando, o porco defende a fábrica de linguiça, quem é o porco e quem é a fábrica de linguiça? Vamos lá, exatamente, Pedro, o PL votou em peso, sabe o que eu acho engraçado, o Pedro? O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele defendeu para não condenar o cara, para tirá-lo da prisão, eu não vi o voto dele ontem, eu não vi o voto dele ontem, não vi, eu acho que ele não foi, tá bom, tá certo, ô, Brasuca, eu acho que o Eduardo Bolsonaro não foi, eu quero pegar aqui, alguém tem o, podem verificar para mim, a respeito do, da votação de ontem, quem foram os deputados que votaram, é, para liberar o cara, eu não lembro de ter visto o nome do, do, do Bananinha, eu acho que ele, ele convocou todo mundo para votar, para liberar, mas ele mesmo não votou, olha, é, votação, será, cara, eu não vi o nome dele, não vi o nome dele, né, o que vocês acham, alguém sabe, se o Dudu Bananinha votou, para liberar, porque eu acho que ele se, ele se eximiu, ele não foi votar, ele faltou, ele faltou, ele não foi votar, né, teve uma abstenção, sei lá, tem que ver as abstenções, eu acho que ele sabe o que é, ele não quis botar o dele na reta não, não, não quis, ele vai ficar mal, né, cara, ó, faça o que eu mando, e não faço o que eu faço, é assim, deixa eu ver aqui, brasão, quem foi que votou, a favor, do brasão, vamos lá, vamos ver quem foi, saiba como cada deputado votou, vou botar aqui na tela, vamos lá, deixa eu botar, Abílio Brunin, é lógico, né, ou Abílio Brunin, votou não, só tem que soltar o bandido, tem que soltar o bandido, vamos lá, deixa eu pegar aqui, Eduardo Bolsonaro, vamos ver o Eduardo, se ele votou, vamos ver, delegado Caveira, não, hoje mesmo, né, hoje mesmo de sempre, ah, não, não, Eduardo Bolsonaro votou, votou para liberar, para soltar, ele votou, ele votou, é que eu não tinha visto, tá, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro, é, Eli Borges, é o Mar Nascimento, ah, cadê, Evair de Melo, PP, progressista, Felipe Saliba, Fernando Pessoa, do União Brasil, do Ceará, votou, né, para liberar, né, então, realmente, é triste, cara, é triste, PL votou em peso, cara, vamos liberar o bandido, sabe o que, sabe o que eles têm medo? Delação premiada, cara, do Brazão, do Chiquem Brazão, ele é um arquivo vivo, né, cara, ele está na, ele está na Penitenciária Federal, nem sei onde é, né, eles, eles dividiram, separaram os dois irmãos, foram separados, e aí é o seguinte, o que é que vai acontecer? É, eles estão com medo de, de lação premiada, vai chegar lá no mandante, tá, vai chegar no mandante, foi, para não criar prerrogativa, pro Xandão, eu não entendi, faraônica, olha, faraônica, explica melhor aí, eu não entendi esse comentário, é, deixa eu ver, o, 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 é, eu tenho que abrir um outro site, né, eu estou vendo aqui, quem não votou, né, quem não votou, e quem votou a favor, e quem votou contra, abstenção, é, eu tenho que olhar um por um, né, ó, PL, um por do PL, Ícaro de Valmir, Ícaro de Valmir, PL do Sergipe, se absteve, sabe por quê? Porque eu acho que de repente vai ter candidato a prefeito, eu falei, porra, não vou sujar meu nome, eu vou me abster, Ícaro de Valmir, do PL, o, o PL, indicou votar não, né, para não mantê-lo na prisão, soltar o cara, aí o Ícaro de Valmir, lá do Sergipe, ele falou, não, estou fora, estou fora da mentira dessa aí, eu quero ser prefeito, eu não vou ter voto da galera lá do, do Sergipe, que inclusive o Sergipe votou no Lula, votou no Lula nos dois turnos, aí chega agora para prefeito, um cara do PL, que votou para soltar bandido, o que que ele vai falar para os eleitores dele? Porra, não tem lógica, né cara? Então deixa eu ver aqui quem mais se absteve, né, a gente vê logo, quem se absteve é porque vai ser candidato, né, apesar que o Abílio Brunino é candidato a prefeito, olha, Gustavo Gaia também, votaram, votaram para liberar o cara, entendeu? Quero ver a votação, Joaquim Passarinho, Joaquim Passarinho aí, o Passarinho me contou, do PL e do Pará, se absteve, pode verificar, se ele de repente não é pré-candidato a prefeito, vereador não, o cara vai sair deputado federal para vereador não, para prefeito vai, então o cara se absteve, Joaquim Passarinho do PL e do Pará, se absteve, eu não voto, João Leão, progressista, João Maia, Bahia e Rio Grande do Norte, João Maia, família Maia, hein, eu vou me abster, é do Partido Progressista, do Artuleira, é a família Maia, a famosa família Maia, que domina o Rio Grande do Norte, né, juntamente com a Sarney, eu vou me abster, eu não vou votar, por quê? Porra, o João Maia vai estragar o nome dele, cara, de repente ele vai junto aos eleitores, então alguns caras de direita, né, da extrema direita, Partido Progressista, falou, eu não quero votar, eu não vou votar, eu quero, eu gostaria de liberar o cara, mas eu não posso, eu vou me sujar, né, vamos ver quem mais, se absteve, eu estou, estou focando, quem se absteve, Júlio, Júlio Arco Verde, do POI, Nordeste, hein, Partido Progressista, do POI, também se absteve, Júlio Lopes, PP, Rio de Janeiro, olha, Partido Progressista, a maioria se absteve, Sergipe, Pará, é, Piauí, Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, é o Júlio Lopes, Partido Progressista, todos esses, olha só, quatro, já vi quatro, agora se absteveram, né, é, União Brasil, da Bahia, Ler Lomanto, Júnior, nunca ouvi falar desse cara, na Bahia, se absteve, eu não vou falar nem, ó, abstenção, Lázaro Botelho, outro, do PP, Tocantins, sai fora, não quero votar, não vou votar, vou me abster, Marco Brasil, outro do PP, Paraná, abstenção, então, o que nós estamos notando, o Partido Progressista, de repente, indicou, para não votar, se abster, que até agora, que eu estou vendo, que a maioria das, das abstenções, é do Partido Progressista, do PP, o Partido, PSD, Paulo Magalhães, Bahia, PSD, está na base do governo, hein, governo federal, PSD, Paulo Magalhães, se absteve, quer dizer, você ficar em cima do muro, você não tem uma posição contrária, ou você é a favor, ou você é contra do bandido, né, contra o bandido, outra abstenção, Rafael Prudente, MDB, DF, Distrito Federal, se absteve, Reino de, olha, Reino de Estefanes, cara, do PSD, do Paraná, Reino de Estefanes, lembra dele? Eu acho que ele foi do governo FHC, né, PSD, PSD de dado, né, democrata, PR, do Paraná, se absteve, vamos ver quem é mais, Romero Rodrigues, Podemos, Paraíba, se absteve, Sonise Barbosa, está sendo, está sendo, tem processado de cassação contra ela, Sonise Barbosa, ela é do PL do Amapá, PL do Amapá, se absteve, ela está para ser cassada, Tiago de Joaldo, Sergipe, Partido Progressista, de novo, se absteve, Valdemar Oliveira, Avante, Pernambuco, se absteve, então, o que a gente vê, é que realmente, o Partido Progressista, votou em peso, quer dizer, votou não, se absteve, tiveram em peso, né? Ah, tá, tá, obrigado, Brazuca, eu não lembrava, eu sei que ele era do FHC, né, foi o menino da agricultura, Reino de Stefani, ele se absteve, aí não vou votar, aí você, o cara fica em cima do muro, eu sou contra, ou sou a favor, do, ou sou a favor do bandido, ah, eu sou a favor do bandido, mas eu não quero votar, porque vai pegar mal, olha que bonito, né, é tão fofo, é tão fofo, é tão cristão, né, cara, você defender um bandido, né, e os caras abertamente, o pior de tudo, o pior de tudo, é que, a votação é aberta, a votação aberta é nominal, né, é resultado, não tem como você esconder, ou você mostra, agora, quem é o cristão, que vai defender, ah, eu votei, eu votei, ah, pra liberar o bandido, porque, o artigo 53 da Constituição, só permite, prender flagrante, o crime é continuado, é flagrante, é crime continuado, é flagrante, continua, então, eles estão se valendo, de um, de um, um artigo da Constituição, pra cometer crime, o artigo 53 da Constituição, dizendo que, é inviolável, né, que não pode ser preso um deputado, é isso? Cara, incrível, cara, o, o, o Júlio, eu vi, inclusive, que agora, tá tendo greve lá, por causa de uma, de um projeto lá, do, do Mijei, na Argentina, sobre, ônibus, né, tarifa de ônibus, não sei, eu acho que, é sobre tarifa de ônibus, eu vi rapidamente, né, sobre isso, tá bom, galera, eu vou, eu vou parar por aqui, né, porque, foi minha primeira live, depois eu faço outras, né, me desculpe o mau jeito, porque, eu não, eu nunca, nunca tinha feito uma live, tá, nunca tinha feito, eu realmente, bando de parasitas, quem é que não trabalhava, né, cara, andava de, ficava andando de motoseata, né, que coisa, né, cara, é só motoseata, agora vai, vai ter espaciata, é lá no espaço com, com o Elon Musk, né, é a nova modalidade, agora de vagabundagem, do, do, do PL, é, pedir uma carona no, no foguete do Elon Musk, é, o, Brazuca, obrigado Brazuca, obrigado Alagoana, Pedro, Isabela, Isabela, entre em contato comigo, tá, pra gente fazer uma entrevista, nós temos que levantar a calda palestina aqui, tá bom, obrigado pelos presentes, eu não agradecer a todos, porque foram muitas, muitas mensagens, obrigado Brazuca, obrigado galera, e depois eu volto, mas não tem problema, estamos por aí nas lives dos nossos companheiros, eita aí, Lula 13, valeu? Outra coisa, eu quero deixar um recado aqui, ah, eu vou abrir aqui, antes de sair, eu quero que vocês, eu tô pedindo pra vocês se inscreverem no nosso canal, né, da Rádio TV Repensar, você deve notar que não tem mais tudo, deixa eu cortar o som aqui, vamos lá, deixa eu mudar a tela aqui, Rádio TV Repensar, tá, olha, o endereço é esse aí, Rádio TV Repensar, tá certo? e, deixa aqui, aqui ó, personalidade, eu abri aqui pra, esse aqui é o nosso, aqui é o nosso endereço, tá, Rádio TV Repensar, tá bom? YouTube, Rádio TV Repensar, vou mostrar aqui o nosso site, tá, deixa eu abrir aqui o site aqui, Rádio TV Repensar, tá, esse é o endereço do nosso site, Rádio TV Repensar, ponto com, tá, não tem BR, tá bom? Deixa eu, deixa eu tirar aqui, nós temos, é, Rádio TV, 24 horas por dia, tá, aqui no, no centro do, do site, tem as nossas lives, né, as nossas entrevistas, aí no caso, foi contra, é, foi a respeito do movimento negro na, na Bahia, né, na Bahia, foi entrevista muito bacana, do protagonismo negro, que é o nosso programa, então tem chat e tudo, né, tem as enquetes, a gente faz enquetes e tudo mais, né, e a nossa galeria de vídeos, que eu baixo lá do, lá do YouTube, né, mas tá lá no YouTube, deixa eu tirar aqui, então essas são as nossas, as nossas entrevistas, né, com o Tiago dos Reis, é, que tá sempre dando apoio ao nosso canal direto, aqui a Santarinha também, são as nossas vídeos, as nossas entrevistas, então, eu tenho que subir mais de mil vídeos ainda, né, mais de mil entrevistas, né, então são muitas, muitas entrevistas, interessantes, importantes, é, entrevista com, com ministros chinês, senador da Bolívia, senador da Espanha, tá certo? Então, rede, canal, canal, aqui ó, esse é o nosso site, Rádio TV Repensar, e também tem o aplicativo no celular, tá bom? Rádio TV Repensar, o nosso site, abre aqui a, a nossa TV aqui, aqui ó, tá? Rádio TV Repensar, esse é o endereço, Rádio TV Repensar, arroba, todas as nossas redes, com esse mesmo, com esse mesmo login, arroba, Rádio TV Repensar, Insta, Meta, Twitter, né, o antigo X, muita gente perguntando, Leonardo, você vai sair do X? Falei, não, por que que eu não vou sair? Eu vou dar uma resposta, por que que eu não saio? porque eu dependo, eu dependo do X, para fazer denúncias, eu quero ver o que que eles postam, para eu, para eu meter as ações, né, então, eu não tem por que eu sair, eu tenho que ficar vigiando os caras, é o único motivo, porque a minha ideia, era eu sair, do X, né, do antigo Twitter, tá bom? Eu estou aqui, por exemplo, agora eu estou muito ocupado, por isso que eu vou, vou sair também, com os meus, com os e-mails que eu recebi, da PGR, né, eu recebi vários e-mails da PGR, agora, ontem, né, esse aí é um, né, esse aí é um da PGR, o Guni manda para mim sempre, né, então, esses são alguns e-mails, deixa eu levantar aqui, das ações que eu coloco, aqui, esses são da PGR, né, ó, da PGR, deixa eu pegar só PGR, para vocês, eles, isso é do Ministério Público em geral, né, ó, esses aí são os e-mails que eu recebo, diariamente, do Paulo Guni, ó, olha a quantidade, olha a quantidade, ó, então, esses são, é, das ações, são 370 ações, várias no STF, várias no, várias no, ó, aí, algumas, algumas, algumas outras ações, né, algumas em sigilo, estão em algumas em sigilo, e aqui, ó, sigiloso, né, na PGR, né, são crimes graves, né, e o Guni bota sobre sigilo, né, aqui, ó, já está na Delegacia de Polícia Federal, está aqui, ó, na Delegacia de Polícia Federal, no município de Itajaí, tá, foi finalizado a requisição de instauração de IPL, o inquérito civil, o inquérito, é, da Polícia Federal, tá, em Itajaí, para o crime lá em Santa Catarina, foi 27 de fevereiro, já está na Delegacia de Polícia Federal, então tem várias, né, então tem várias aqui na PGR, aqui outra, aqui, ó, Delegacia de Polícia Federal, de Ponta Porã, Mato Grosso, outro crime bolsonarista, tá, tem uma certidão, eu vou olhar a certidão, está aqui na PGR, e a PGR mandou para a Polícia Federal, né, dia 10 de janeiro, aí essa é a ação antiga até, ó, até chega, 2020, né, 2020, aqui outro, Sigiloso, Sigiloso, de CRIMET, Divisão Criminal Extrajudicial, da Procuradoria de São Paulo, né, Sigiloso, aqui outro, Superintendência aqui, da Polícia Federal, no Distrito Federal, né, dia 24 de janeiro, 2023, ano passado, golpe de Estado, né, Justiça Federal, Justiça Federal, Sessão Judiciária Federal, 28 de fevereiro, né, foi para a Justiça Federal, Paulo, GCA, Grupo de Combate de Atos Antidemocráticos, Paulo Gustavo Guné Branco, e por aí vai, Ministério Público de Justiça Federal, né, aqui tem, aqui, ó, muitas da, do Paulo Guné, né, do Guné, ele, muitas ações que está, está com ele, algumas também, aqui, ó, Sigiloso, tem várias, né, Paulo Guné, várias, aqui, ah, tem no, no STF, né, aqui, Paulo Guné, direto, Paulo Guné, Paulo Guné, aqui, ó, STF, né, tem várias ações no STF, né, aqui, ó, desde o ano passado, é, várias, né, no STF, eu tenho umas 20 lá, do STF, então, cara, galera, a gente está na luta, para mostrar, cara, para defender a nossa democracia, e ninguém de fora, bilionário, pobre, seja lá o que for, vai tirar a gente do Estado Democrático de Direito, a gente não vai deixar, estamos atentos, tá certo, e vamos, e vamos, vamos à luta, companheiros, tá bom, obrigado, galera, deixa eu virar a câmera aqui, porque eu quero me despedir, olhando, olhando para vocês aqui, tá, eu quero me despedir, estamos sempre, eu não entendi, é, respeita bandido, tá, eu não sei, bandido do tiro, tá, deixa eu ver o que que é essa, cara, espera, espera o que, espera o que, você tem 18 anos, por que você bota 18 no final, cara, você é criança demais, cara, tem idade para ser minha, minha, minha neta, minha neta, né, é, ah, deixa eu ver aqui, hum, obrigado, Everaldo, obrigado, Everaldo, vocês são bandido, ah, vocês são bandido, quer dizer, vocês são bandido, hum, até teu português tá ruim, coitada, né, estética, você é o que, você é o que, cabeleireira, cabeleireira, sabe de nada, olha, tu vai errar no cabelo dos clientes daí, coitada, cara, estética, tá fora, valeu, galera, processar quem, eu já processei tanta gente, cara, já botei na cadeia, eu vou botar aqui um áudio, vou botar o áudio, né, deixa eu botar aqui, dizem que não pode me ajudar vídeo, né, não sei, pode mostrar vídeo, alguém sabe disso aí, dizem que não pode, né, eu vou botar aqui o, o, o áudio aqui do, do Tiago dos Reis, vamos lá, Kaiakoff, dá uma, ouça, ou como diz o, como diz o, o Zema, ouva, 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 eu nem sei falar, cara, ouva, né, eu ouvo tudo, eu ouvo tudo, olha só, ouva aí, ouva aí, galera, é, é piada, tá, é piada, tá, então, vamos lá, deixa eu tirar aqui do, do fone de ouvido, que eu tô com fone de ouvido, tá bom, vamos lá, olha, a sexta-feira foi, um desastre, para o bolsonarismo, a coisa já tava ruim, porque, o Bolsonaro já foi avisado, ó, você foi indiciado, já, você já tá um passo, mais próximo da prisão, só que a coisa piorou muito, quando agentes da Avim, foram presos, numa investigação, que a gente nem sabia, olha, tem um amigo meu, que é o Léo Bastos, da TV Repensar, ele faz notícias crimes, de tudo que você puder imaginar, que o Bolsonaro, e o bolsonarismo, fazem de errado, então, o Bolsonaro faz alguma coisa, sai uma terra, ele vai lá e faz notícia crime, e, no começo desse ano, bate aqui no fio, no começo desse ano, ele fez uma notícia crime, sobre, uma matéria, que saiu no jornal, o Globo, sobre, o uso, indevido, de sistemas, da Avim, para investigar, ali, pessoas que eram, opositores ao Bolsonaro, autoridades, ministros da STF, pois bem, a notícia crime, feita por ele, caiu nas mãos, Augusto Aras, que falou, não, não vou investigar, porém, isso também, caiu nas mãos, o Alexandre de Moraes, que falou, o que Augusto Aras, como que você não vai investigar, vai sim, eu vou colocar isso, no inquérito das fake news, no inquérito das fake news, não temos, a procuradoria geral da república, nesse inquérito, o procurador, é o Alexandre de Moraes, então, ele colocou no inquérito das fake news, e passou a investigar, passou a investigar, e achou crime, então, o negócio começou lá atrás, matéria no globo, denúncia feita pelo Leo Bastos, na PGR, foi para o Alexandre de Moraes, ele anexou o inquérito das fake news, passados aí, seis meses, temos o que? Prisões, pois bem, dois diretores da BIM, foram presos, inclusive, dois diretores que, eu vou te falar, o pessoal da BIM, já estava por aqui, então, nesse caso aí, o Tiago dos Reis, está relatando, as prisões, né, do, é, de dois diretores da BIM, por causa da minha ação, mas afastaram, seis policiais federais, e foram afastados, cinco diretores, da BIM, foram afastados, vamos ver outro aqui, deixa eu pegar aqui, deu ruim o plano, deu muito ruim aí, o plano do Bolsonaro, dos bolsonaristas, e do Elon Musk, quando, o homem mais rico do mundo, passou aí, a usar sua rede social, para atacar o Alexandre de Moraes, depois atacou até o Lula, eu falei aqui, eu cantei a bola, já no sábado, eu falei, olha, eles querem um plano, para pressionar o STF, deixa eu adiantar aqui, deixa eu adiantar aqui, vamos lá, e nessas contas, coisa que também, o Bolsonaro, inclusive, o meu amigo Léo, o Twitter, foram, também foi feito em 2023, lembremos que, já tem uma, uma investigação, na Procuradoria Geral da República, contra deputados bolsonaristas, que foram em novembro do ano passado, e também foram em 2022, aos Estados Unidos, dizendo que o Brasil, era uma narcoditadura, e que o braço, judiciário, dessa narcoditadura, que era comandada pelo PCC, era o Supremo Tribunal Federal, e que o Lula, era um fantoche, das facções criminosas, Gustavo Guilher, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanatta, entre outros, estavam aí, nessa, nessa teoria, aí nos Estados Unidos, a Procuradoria Geral da República, já está investigando, inclusive, o meu amigo Léo Bastos, aliás, eu vou deixar na descrição, o link da TV, repensar, que é o canal dele, lá ele fala das ações, que ele entra, com mais detalhes, ele entrou lá, na Procuradoria, chegou à mesa do Gomer, e está em sigilo, essa investigação, então, sabe, estão indo atrás, aí, dos bolsonaristas, aí, veja, enquanto eles falam, ah, Lula, PT, PCC, o Bolsonaro fez a melhor coisa do mundo, para as facções criminosas, tem alguém, a que as facções criminosas... O que o Tiago do Reis falou agora, é o seguinte, naquela viagem, nos Estados Unidos, de dez parlamentares, oito deputados, e dois senadores, o Magno Malte, o Magno Malte, e o, e o, do, de Santa Catarina, o George Seyfe, é o, é o, 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 o Peixeiro, o Peixeiro Bolsonaro, ele foi ministro da pesca, é, que o caminhão dele foi pego com drogas, né, lá em Mato Grosso do Sul, 350 quilos de drogas, misturado com peixe, cara, eu como peixe com, com farofa, pirão, peixe, né, eu, o Alagoana, qual a, a dica aí, para, para peixe, né, que você é alagoana, né, está lá, está no Acre, mas, mas, é, é perita, né, uma peixada, a peixada lá de, de Vitória, né, eu comi uma peixada lá uma vez, cara, impressionante. Então, nessa, nessa viagem aos Estados Unidos, em novembro do ano passado, eu entrei com a denúncia, da viagem, dos dez parlamentares, Dudu Bananinha, Nicolás de Ferreira, Gustavo Gai, barará, barará, barará. inclusive, quando, o, 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 chupetinha, foi num prédio, numa sala alugada da ONU, num prédio da ONU, uma sala alugada, não tem nada a ver com a ONU, é fake news, já meti outra ação agora, ontem, aliás, vou botar aqui na tela, antes de ir embora, caraca, é, aqui é, cada enxadado, uma minhoca. Aí eu entrei com a denúncia, da viagem aos Estados Unidos, pra chegar, se encontrar com dois deputados, um foi casado, três dias depois, cara, aquele foi casado, lembra lá, esqueci o nome dele, né, aquele, ele se traveste de mulher, né, foi casado por um monte de falcatrua, lá nos Estados Unidos. Aí eles foram se encontrar com os dez deputados, pra fazer queixa do Brasil. Aí eu falei, entrei com a denúncia, caiu na PGR, não era o Gurem, foi novembro, dia 17, eu entrei dia 16, 17 de novembro, que bateu lá na PGR. Aí chegou em dia 27 de novembro, uns 15 dias depois, né, a PGR, que era a doutora Ana, ela me respondeu, não, 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 nem propriedade administrativa não, é peculato. Ele, E olha só, a própria PGR, que não era o GUNE ainda, era a que sucedeu o Aras, chegou e falou que não era a improbidade administrativa como eu apontei, né? Só um instantinho, deixa eu tirar aqui um idiota aqui. Deixa eu tirar aqui um idiota, né? Pra eu continuar aqui. Pra não perder o fio da merda, vamos lá. Tá, obrigado. Desculpa. Aí a PGR apontou peculato, roubo de dinheiro público. Eu falei o quê? Exatamente como o Nils, ele não sabe o que é peculato. Então vamos lá. Peculato vem de pecúlio. Peculio é grana, dinheiro, é remuneração. Então, peculato é roubo de dinheiro público. Crime, crime grave. Porra, feito por. E aí, a PGR apontou. Quem aí mandou pro STF, o STF reconheceu como peculato. Então não fui eu. Eu vou falar aqui, eu vou botar aqui o vídeo. O Thiago dos Reis, ele verbaliza as minhas ações, né? Ele conta sobre elas. Vamos lá. Eu faço as denúncias, eu recebo dele e do Vinícius Betiol, inclusive lá do X, por que eu não quero sair sobre isso. Vamos lá. Ó. Antes de começar o vídeo, aquela deputada... Aí, nos outros conseguiram, até mais gente. E eu, Dourada, voou, taça de vidro, copo, enfim. Voou coisa. Estavam tacando coisas. Deixa eu pegar aqui o... Agora, a Michelle e o Carlos não se... O Carlos está em ira com os filhos do Bolsonaro, porque ela... Na hora ele perdeu o acesso, e aí o Carlos também... O Flavudino, que já aconteceu, ou após a posse dele. A posse dele é fim 22, quando ele e o Bolsonaro brigam, ele... Eu procurando aqui o local, o quê? E o Carlos não quer. O Carlos e o Bolsonaro... Então, nos últimos três, quatro eventos, com o show, show sertanejo, que tem currais eleitorais muito grandes, bolsonaristas, tem o risco de que eles usem o Pazuello e alguns outros que queriam que eles fossem... Foi publicada uma notícia no Plantão Brasil sobre um esqueminha de corrupção da... Cadê? Voou, taça de vidro, copo, enfim, da Globo, que mostrou a acusação uns contra os outros. E a Michelle está... Então, a Michelle é uma... Cadê? Já, tudo... Todo o lado vai, que todo mundo tenta se safar. Eu vou achar que... O próprio Bolsonaro, depois o recesso, quem vai ser o relativo. Eu já vi isso acontecer, mas não é comum. Tem uma treta enorme pra ver que vai ser entre eles, mas o Carlos Bolsonaro e o Flávio... O Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, que já perdeu o processinho contra mim, como o Pazuello, ou algo assim, desde que é o partido do atual... Eu tenho que começar a fazer cortes. Eu tenho que achar, eu tenho que começar a fazer recortes, recortes das minhas ações, porque, como diz o Roberto Carlos, são tantas emoções... Vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Vamos ver. Olha, ontem eu falei aqui sobre a fake news do Ciro Gomes e de... Eu fiz aqui várias denúncias do... Ele é um repórter aí da Fox News, que é trumpista, uma rede... etc, 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 aquela narrativa bolsonarista que a gente já sabe, né? E esse... Eu não posso nem mostrar os trechos aqui, porque o que saiu na TV americana... O YouTube tira o vídeo do ar... Na hora! Saiu na... Saiu na TV brasileira, eu ainda consigo mostrar aqui, de vez em quando, do celular, um trechinho da Globo, tal... Geralmente não pega. Mas TV americana não tem essa. Mostrou... Saiu. Mas você não pega de nada, não, viu? O Eduardo Bolsonaro lá falando o inglês dele, o Turquia Carlson perguntando, e ali o Turquia Carlson faz o passo para o Eduardo Bolsonaro fazer o gol. É isso. É assim. E aí, foi feita a denúncia. Olha só que coisa. Ele denunciou o fato de que, ó, o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos para... Aí colocou lá a data da viagem, da volta, para atacar... Deixa eu botar um determinismo. Eu falei aqui sobre a fake news do Ciro Gomes e de como ele falou, olha, se o Ministério Público Federal investigar, vai ver que esse é o maior escândalo de corrupção da história. E era tudo mentira dele. E ele não fez denúncia ao Ministério Público. Eu falei, ó, qualquer um, qualquer brasileiro, não precisa nem ser advogado, pode fazer uma denúncia no Ministério Público Federal. O Ministério Público investiga. E aí, alguns ciristas para me atacar disseram, ó, o Ministério Público não investiga nada, não adianta nada fazer essas denúncias. Pois bem, olha só o que aconteceu aqui com o senhor Eduardo Bolsonaro. Eu vou falar, chumbo trocado não dói. A família Bolsonaro está aí toda tentando me prender. Todos eles estão na justiça tentando me prender. Se eu for condenado por todos os processos que eles estão movendo aí, dá mais de 20 anos de prisão. É cinco anos contra a Michelle, cinco anos do Jair, cinco anos do Flávio, cinco anos do Eduardo. Há um tempão aí de prisão. Mas a gente também vai para cima deles. Eu fiz aqui várias denúncias também, saíram aí nas redes sociais. E o meu amigo Léo Bassos, da TV Repensar, fez uma denúncia no Ministério Público. No mesmo site que o Ciro Gomes pôde ir lá, mas não foi porque, no caso do Ciro Gomes, ele estaria ali cometendo crime de denunciação caluniosa, como fez aí fake news. No caso, a gente não fez denunciação caluniosa. A gente pegou uma viagem que o Eduardo Bolsonaro fez com dinheiro público para os Estados Unidos para dar uma entrevista para o Tucker Carlson. Eu vi um pessoal de esquerda endeusando esse Tucker Carlson, porque ele é um repórter aí da Fox News, que é trumpista, uma rede aí associada ao Donald Trump. E ele fez uma entrevista com o Vladimir Putin, em que o Putin fala lá do que os Estados Unidos estão fazendo na Ucrânia e tudo mais. Tá. Fala também da geopolítica. Tá. Aí um pessoal de esquerda aí que sabe do papel dos Estados Unidos nessas guerras aí que estão acontecendo, começou a endeusar esse jornalista aí. Pois bem, na semana seguinte o entrevistado era Eduardo Bolsonaro. E aí o Eduardo Bolsonaro disseminou inúmeras fake news contra o governo brasileiro, atacou as instituições, atacou a eleição, ensinou que a eleição foi fraudada, disse que o Brasil é uma ditadura, etc, etc, etc. Aquela narrativa bolsonarista que a gente já sabe, né? E eu não posso nem mostrar os trechos aqui, porque o que saiu na TV americana, o YouTube tira o vídeo do ar, na hora. Saiu na TV brasileira, eu ainda consigo mostrar aqui de vez em quando do celular um trechinho da Globo, tal. Geralmente não pega. Mas TV americana não tem essa. Mostrou. O que o Tiago está falando? É sobre a viagem, aquela entrevista que o Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, segundo o Mourão, hein? Mourão, hein? Esse apelido é do Mourão, o Bananinha. O Bananinha foi de uma entrevista no programa do Tucker Carlson, lá nos Estados Unidos. Foi demitido por fake news, né? Da Fox, foi demitido por fake news. Porque a Fox foi multada em bilhões, milhões de dólares, milhões de dólares por fake news. E o cara foi demitido. Aí o Tucker Carlson, sistema direita, essa live, o Dudu Bananinha foi dos Estados Unidos, com dinheiro público, para meter o pau na democracia brasileira. Inclusive, o Tucker Carlson falou que a eleição foi manipulada e as zonas eletrônicas foram fraudadas, o Eduardo Bolsonaro, eu falei, vem cá, como é que é? Você vai para os Estados Unidos? Com que dinheiro? Ele pediu licença na Câmara para ir lá para falar que as zonas eletrônicas são fraudadas? Meti a ação. Aí, está com o Paulo Gunez, sobre sigilo. Vai para o STF. Sabe quantas ações eu tenho com o ator do Bananinha? 14. 14 ações. Ele é o recordista. Tem seis metros do STF. Seis. Inclusive, o tal do Banheiro do Sexe, aquela fake news de um bilhão. Lembra de um bilhão de reais que ele fez com óculos escuros naquele em Portunhol? Né? Quando eu apontei a fake news, a PGR falou assim, tem ainda abuso do poder econômico e político. Abuso do poder econômico e político. Porque ele fez aquela live contando mentira, fake news, dizendo que o Lula liberou um bilhão para a Argentina para ir definir a eleição. Ele fez dentro da Câmara, usando material da Câmara, dinheiro, verba da Câmara. E aí, o resultado está lá no STF. Então, tem 14 ações contra o Dudu Bananinha e tem seis no STF já. E tem outra na PGR sobre sigilo. Eu já nem consigo mais ver, porque o Paulo Gunei já não deixa mais eu ver mais nada, né? Quando o negócio é muito grave, tem uma, por exemplo, agora muito grave, eu botou sobre sigilo. Sigiloso. eu estou querendo acompanhar, não consigo. Da liberação do deputado estadual lá de... Deputado estadual do Espírito Santo, que foi dar entrevista, assim que ele saiu, foi dar entrevista para o Magno Malte. Opa, não pode. Tem medidas cautelares. Não pode dar entrevista. Aí, resultado, vai voltar para a prisão, está sendo avaliado pelo Paulo Gunei na PGR. E como tem prerrogativa de foro, que no caso o Magno Malte, Magno Malte, está sob sigilo. Vai para o STF o Magno Malte. Conta o Magno Malte, eu tenho duas lá, já. Uma delas, é muito interessante, é crime de racismo. Você lembra que o Magno Malte, Magno Malte, ele lá na seleção da Câmara, ele comparou o jogador de futebol, o Vini Júnior, da seleção, comparou o macaco, falou que tinha que ter mais respeito com o macaco, quando chamaram de macaco, tem que respeitar o macaco, não o Vini Júnior. Você lembra disso? Pois é. E a equação por racismo, está no STF. Está no STF, ficou no Magno Malte, porque ele tem prerrogativa de foro. Eles não querem acabar com foro, privilegiar? Acaba. Facilita. Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Davi Canella. Davi, coloca aí na rolagem aí, se realmente a Estela, ela vai dizer, galera, não é a Estela de direita não, está? Estela petista. Se é a Estela, vai ser pré-candidata vereadora. Vamos conversar a respeito para eu entrevistá-la na TV Repensar. Está bom? Isso, Michel. Eu vou aproveitar, que eu iria sair, mas vamos lá. eu vou colocar aqui, a respeito, eu tenho que buscar aqui, a respeito da ação do Magno Malte, né? Olha, eu tenho mais de mil despachos, É brincadeira. Estou parecendo de candomblé, de tanto despacho. Olha, galera, não é macumba não, tá? Macumba é pejorativo. Candomblé. Candomblé é umbanda. Eu tenho uma filha, a mais nove de candomblé, inclusive a minha netinha, tem cinco anos de idade, a Isa, a Isa adora a Dana. Ela tem até nome de candomblé. A Dana, em Yorubá, é a filha do pai, que ela tinha a cara, ela era com a cara do pai, né? Meu genro, o Luiz Daniel, que é a tesoura do Pedro Rojo. Então, eu tenho tanto despacho, né? Estou parecendo de candomblé. Então, macumba é pejorativo. Quando você se referir à matriz, pode botar religião de matriz africana, candombléista, umbandista, seja lá o que for. Quimbanda, né? Também tem quimbanda. Né? Então, deixa eu procurar aqui sobre Malta, Magno. Eu boto a Magno e já acho mais rápido, né? São tantas emoções. Vamos lá. Soltura. Deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu encontrar aqui. Tem um despacho aqui, né? Da doutora Márcia, Márcia Brandão Zolinger. Deixa eu abrir a ação do Magno Malte. Vou pegar aqui. Vou botar na tela aqui. Enquanto eu falo com vocês, eu vou procurando, tá? Sobre o crime de racismo do 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 Magno Malte aqui. Ah, não. Isso aqui é do Capitão Assunção. Isso aqui é outra coisa, né? Deixa eu botar aqui. Tá. Tá, ação. Tá. Ó. Ação contra senador Magno Malta, Malte, né? Por racismo, né? Comparando o jogador negro Zine Júnior a Macaco. Tava na PGR, né? Com o Gunei. Hoje tá na PGR. Né? E diz ali, ó, PGR, ele encaminhou pra doutora Ana Bostes, Coelhos Santos, né? Crimes resultantes de preconceito de raça. Eu quero ver como é que tá agora. Então foi pra assessoria criminal extrajudicial, na PGR. Com a doutora Ana Boste lá. Lá são vários, vários procuradores, tá? Olha, tá desde junho do ano passado, tá? Tramita, demora, demora. Eu quero ver como é que tá agora. Tá bom? Essa pesquisa eu fiz em janeiro, né? Ó, foi autuado 24 de maio foi quando foi autuado, né? Essa notícia de fato aqui foi criada. Foi criada dia 24 de maio. Então foi muito rápido. Eu nem me lembro quando foi que eu coloquei a ação, mas eu fiz a consulta. Essa consulta é 22 de janeiro. Vou atualizar agora. Estava na PGR. Já deve estar no STF. De repente pode estar tendo sigilo, tá? Mas o negócio é muito grave. Isso aqui foi crime de racismo contra Vini Júnior por Magno Malte. Aqui tá errado, né? Magno Malte, Malte, tá? Por racismo. Então, deixa eu ver aqui como é que tá essa situação hoje, né? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar. É despacho? Não. Tá, tá, tá. Magno Malte, tá racismo. Vamos ver aqui. Aí, galera, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho que fazer busca, né? Lá no tem senha, tem tudo, né? Então, realmente, às vezes, complica. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Cadê? 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 Vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá a situação hoje do do Magno Malte por racismo. Vamos ver aqui. Não, continua com ela ainda. Continua com ela aqui, ó. Ainda, deixa eu ver aqui. Tá, ó. Tá ainda com a doutora, tá na PGR ainda, né? Tá na PGR, ainda não foi pro STF. Não subiu pro STF. Tá com a PGR, doutora Ana Borges Coelhos Santos. Tá bom? Então, é... Deixa eu ver, ó. Eu vou procurar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui sobre o negócio da liberação do Capitão Assunção. Deixa eu ver aqui. Assunção. Que o Magno Malta foi dar entrevista. Não pode, cara. Não pode dar entrevista. Deixa eu achar aqui o... soltura. Tá. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ver alguma coisa do Magno Malta lá fazendo entrevista com o camarada, com o Capitão Assunção, preso, né? Que foi libertado lá por causa de... de decreto lá da... lá do Espírito Santo, da Assembleia Legislativa. Vamos ver. Não dá pra ver, ó. Tá sob sigilo. Tá sob sigilo. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa ação aqui tá sob sigilo, né? Ó. O que que eu faço? Eu copio aqui, ó. E vou verificar, tá? Vou verificar. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se... Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui que tá sob sigilo, né? Vamos ver aqui. Sistema push. Ó. Essa é a do senador, tá? O senador Magno Malta. Aí, ó. Documento não pode ser acompanhado por ser sigiloso. Porque tá com... Falando sobre o Magno Malta, né? Isso. É uma vergonha mesmo, Michel. Ah, tá. Tá bom, Arlinda. Você é muito idiota. Uma mulher defendendo... Uma mulher defendendo o Bolsonaro é o cúmulo do absurdo, cara. O cúmulo do absurdo. Sim, o... O... Zantunes. É... Como vocês podem ver aí, a ação do Magno Malta, né? Tá na PGR, tá sob sigilo. Tá? Ali cabe caçação. Tá? Caçação. E... Um monte de coisa. Pô, Ana Paula, você... Você é tão... Tão... Tão tristinha, né, Ana Paula? Uma mulher defendendo o Bolsonaro. Que coisa, né, cara? Que coisa. Tão... Tão patético isso. Tão patético. Né? Beleza. Ela está completamente enlouquecida. Então, deixa eu virar aqui a câmera de novo. Então, galera. Obrigado. Obrigado, gente. Tá? É... É a primeira live que eu faço, né? Então... Eu espero que vocês compartilhem. No sábado agora... Sábado agora, dia 13. 13, hein? Ó, 13. Seis horas da tarde. Entrevista com o Papo Reto. Papo Reto na TV Repensar. Ele vai fazendo o canal dele no TikTok. Nós vamos compartilhar com todas as redes da Rádio TV Repensar. Tá bom? Valeu, galera. Até lá. Compartilhem-se. Inscrevam-se no canal. Rádio TV Repensar. Valeu? Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.